Um fato que a gente vive é a gente normalmente lida com mais coisas do que somos capazes de resolver e fazer durante os nossos dias, durante a nossa atividade, durante a nossa semana. A gente acaba sendo sobrecarregado de coisas que precisamos fazer, coisas no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. E é difícil, às vezes, lidar com todas essas coisas. Uma técnica importante, claro, é a gente conseguir priorizar o que a gente vai fazer e conseguir, com essa prioridade, tirar algumas coisas do nosso dia a dia para que a gente consiga dar conta de tudo, sem, claro, que a gente fique sobrecarregado entre estados aí de ansiedade, de burnout, etc. Uma coisa que pode nos ajudar é usar as ferramentas. Existem muitas ferramentas para ajudar a gente a priorizar as tarefas. E uma delas, uma super simples, inclusive, é uma que traz aqui quatro quadrantes para a gente olhar em tudo que a gente tem para fazer. Ela, na verdade, tem duas linhas, tá? A linha da urgência aqui em cima e aqui do lado a gente tem a linha da importância. E aí ela cria, então, quatro quadrantes quando a gente cruza essas duas esferas, essas duas informações. Então, se a gente tem, por exemplo, alguma coisa que não é importante e que também não é urgente, a gente pode descartar. A gente pode colocar isso e colocar ali numa gaveta para um futuro, colocar ali, tirar do nosso radar para que a gente consiga ter energia para fazer o restante das coisas. Se algo não é importante e é urgente, a gente pode delegar, pedir para alguém fazer, pedir para que alguém complemente aquela informação. Então, isso ajuda a gente também a sobrar tempo. Se algo é importante, mas não é urgente, a gente pode planejar, né? Poxa, isso é importante, mas eu tenho tempo, vou planejar quando eu vou fazer, vou colocar isso em determinado momento que eu consigo conciliar na minha rotina. Agora, se algo é importante e é urgente, a gente faz agora. É o que eu vou priorizar, é o que eu vou colocar na minha rotina, é aquilo que realmente eu vou fazer no meu dia a dia. Isso tanto na minha vida pessoal, quanto na vida profissional também, nas atividades que vão chegando para nós. É importante a gente refinar o nosso olhar para que a gente consiga colocar todas as tarefas dentro do nosso quadrante aqui, da nossa diagramação que a gente tem de atividades. Normalmente, tudo que chega parece que é importante e é urgente, mas não é assim. Vale a gente refinar isso para que a gente consiga realmente organizar o nosso dia a dia. E quando a gente organiza, é muito mais fácil, a gente vai conseguir fazer e entregar as coisas. Quando a gente só deixa tudo importante, tudo urgente, no fim, nada é importante, nada é urgente, eu não consigo fazer nada. Então, vale olhar para isso, essa é uma das ferramentas que a gente tem utilizado. Aqui, eu tenho utilizado e meu time tem utilizado para a gente priorizar as nossas tarefas.